Para quem a religião está em segundo plano, não vai ter importância na sua vida. Mas para quem a religião é a razão da sua existência, vai condicionar tudo para girar em torno deste princípio que é a razão do seu ser e da sua existência. Uma pessoa que abraça o islam só porque quer casar, uma mulher que se torna musulmana porque está com um homem musulmano, quando se separa deste homem musulmano, ela também deixa de ser musulmano e que nunca foi crente. Não adianta fazer esse tipo de maquiagem. Ou a pessoa aceita ou não aceita. Porque também aceitar e não cumprir torna-se hipócrita. Está a tentar enganar aqui. Ninguém pode ser coagido a ser musulmano. Um homem musulmano, além de poder casar com uma musulmana, pode casar com uma judia ou com uma cristã. E só esta história. O islam impõe uma condição. Se você quer casar com uma judia ou com uma cristã, tem que escolher uma mulher casta. Uma mulher que respeita a sua religião em termos morais. É uma mulher digna disso. Não é qualquer judia ou qualquer cristã. algo vedado à mulher musulmana. E aí, as mulheres dizem que, olha, há discriminação aqui. Por que nós também, mulheres, não temos esse direito? Há suas razões. Afinal, não é a mulher que, no caso, mesmo agora, em pleno modernismo, não é a mulher que abandona até o apelido do pai e vai buscar o apelido do marido. Agora, se até o apelido vai perseguir o nome do marido, por que não vai perseguir a conduta dele? E é ele que é o chefe da família em casa. Acho que não. Aqui impera a minha ordem. Onde é que ela vai colocar o islam dela? Então, acaba ficando refém entre a crença dela e a obediência que deve ao marido. Por mais que ele diga, olha, não, não tenho problema. Você faz salat e tudo, eu levo tamiskita, não tem problema. Mas ela vai lhe dizer assim, vai lhe proibir de meter bebida alcoólica em casa, se ele quiser beber. Eu disse, não, eu não sou muçulmano. Eu já te permiti você cumprir com o seu dino. Agora, estás a incomodar-me, não posso beber porque você é muçulmano. Por quê? Para evitar essas coisas. Allah, subhanahu wa ta'ala, quis proteger a mulher. Você só casa com um muçulmano. E não é qualquer muçulmano. Um muçulmano também que cumpre. Então, quando as pessoas querem casar, devem conhecer essas normas para depois tomarem antecipadamente as decisões que melhor acharem. Quer dizer, a mulher vem a puxar o homem. Não, eu sou muçulmano, você quer casar comigo? Então, você tem que abraçar o islam. Senão, minha família não vai aceitar. Ela começa a puxar o homem. Olha, eu não quero, mas ela vai puxando, vai puxando, até que o homem abraça o islam contra a sua vontade, mas vai encontrar uma mulher que nem o islam não tem. Não tem solat, não cumpre nada. Qual é o exemplo que vai dar esse homem que ela puxou para o islam? O casamento é uma responsabilidade. Quando nós temos dois comandos dentro de uma casa, duas orientações dentro de uma casa, o que se espera dessa família? É que o homem é muçulmano. A mulher não é muçulmana. E os filhos vão seguir a quem? Tanto que até no cristianismo, uma verdadeira cristã não casa, senão, com um cristão. Como do nosso lado, como há violadores, também do outro lado há violadores. Podemos aqui tentar camuflar as coisas, mas a realidade é essa. Essas miscelâneas só trouxeram problemas.